Olá, seja muito bem-vindo. O Alerj Debate de hoje vai falar sobre os perigos do uso do cigarro eletrônico, dispositivos como esse que está aqui na minha mão, que por terem uma aparência mais moderna, uma variedade grande de sabores e cheiro mais atrativo tem se tornado moda principalmente entre os mais jovens. Porém, segundo estudos publicados recentemente, o uso desses aparelhos podem ser tão ou mais prejudiciais do que os cigarros comuns. Para nos ajudar a entender todo esse universo, eu recebo o pneumologista e coordenador da Pneumologia da Rede D'Or, Gabriel Santiago, a psicóloga Lécia Lima e a dentista Daniele Melo. Tudo bem, Gabriel, Lécia, Daniele, sejam bem-vindos ao nosso programa. Oi, tudo bem. Olá. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Agradeço aqui desde já a participação de vocês. Bom, quero começar o nosso bate-papo falando primeiro o que são esses cigarros eletrônicos, né? O que está dentro desses aparelhos? Quais são os tipos de substâncias que a gente pode encontrar e principalmente quais são os principais malefícios à saúde? Explica para a gente um pouquinho esse universo, doutor Gabriel, por favor. Certo, perfeito. Então, esses dispositivos eletrônicos de fumar, né? Que eu gosto de chamar de cigarro eletrônico, para mim dispositivo eletrônico de fumar é só uma forma para a gente enganar o que realmente eles são. Eles têm o objetivo inicial de fornecer a nicotina, que é o componente que é o principal, o componente que dá o prazer para o tabagista, para o fumante. Mas associado a isso, para que seja feito o vapor, né? Na verdade, o aerossol com a nicotina, tem que ser incluídos outros, outras substâncias, principalmente glicerina e os derivados da glicerina, para que haja a ocorrência, a formação desse aerossol, para que o paciente consiga inalar essa nicotina, tá? E junto disso, é necessário, obviamente, um aquecimento desse líquido, tá? Associado a um metal, que é esse metal que vai aquecer esse líquido, tá? Então, esse líquido e tanto esse metal que é aquecido, é que junto da nicotina vão levar aos efeitos adversos, os efeitos deletérios, os efeitos nocivos do uso do cigarro eletrônico, tá certo? Perfeito. Já se tem uma ideia, mais ou menos, em estudos publicados recentemente, de quantas substâncias tem nesses aparelhos, podem ter, porque no cigarro, vem, inclusive, no rótulo, especificando, né? Tem mais de 4 mil substâncias dentro de um cigarro comum, né? Qual é o tamanho do mix desses elementos químicos que os jovens e as pessoas estão inalando com esses cigarros eletrônicos, doutor? Perfeito. Saiu um estudo recente, um estudo francês, que mostra que tem cerca de 130 substâncias diferentes dentro do cigarro eletrônico. E soma-se a isso, o fato de como não é algo regularizado, nem fiscalizado, pode acontecer a adição de diversas substâncias sem você ter até o conhecimento do que pode estar dentro daquele refil, né? Dentro daquele líquido que pode ser fornecido como uma recarga do cigarro eletrônico. Então, a gente acaba não tendo noção da quantidade exata, mas foram mapeadas já mais de 130 substâncias inseridas no cigarro eletrônico. E quais são os principais sintomas, doutor, que são apresentados para os usuários desses aparelhos, assim? Então, na verdade, os sintomas variam desde um leve desconforto, principalmente quem começa a usar, sente, devido ao excesso de nicotina que esse cigarro consegue fornecer, o que é bem interessante, né? A quantidade de nicotina concentrada que eu tenho no líquido do cigarro eletrônico é uma quantidade muito maior do que a presente no cigarro normal, tá? E o que a gente vê é isso, que quando o jovem, principalmente, que é o principal alvo do cigarro eletrônico, ele usa no começo, ele se sente mal, tonto, tem gente que refere de desmaio, enjoo, náusea e por aí vai, que são efeitos da intoxicação pela própria nicotina, tá? Até efeitos a longo prazo, já foi provado que o cigarro eletrônico está sim, associado ao aparecimento de enfisema, bronquite, crise de asma também, então todos os mesmos efeitos que a gente já conhece no cigarro tradicional, digamos assim. E provavelmente é porque a gente ainda não consegue ter essa informação devido ao uso muito recente desses dispositivos, provavelmente eles também vão estar relacionados à evolução com câncer de pulmão e etc, tá? Fora isso, a gente tem uma doença muito grave que ficou relacionada ao cigarro eletrônico, que foi muito bem descrito em alguns trabalhos americanos por volta de 2019, que o nome é EVALI, tá? Que nada mais é que uma insuficiência respiratória, aguda grave, muito semelhante ao COVID, relacionado à inalação do cigarro eletrônico, tá? Isso foi bem descrito com cerca de 3 mil casos nos Estados Unidos, inclusive com óbito de cerca de 70 jovens menores de 24 anos, tá? Provavelmente isso é muito subdiagnosticado porque assim que começaram a ser descritos e foi mais propagado no meio médico, apareceu a COVID e é muito semelhante a EVALI com COVID. Então a gente provavelmente subdiagnosticou muitos pacientes com EVALI devido ao aparecimento de COVID. Essa doença, ela tá relacionada ao surgimento de água no pulmão por causa desses aparelhos, por eles fazerem vapor, as pessoas, enfim, isso eu ouvi de boca, assim, né? É que talvez pudesse, por você tá inalando um vapor, não sei a fumaça, não sei a combustão, né? No fogo, no tabaco, como é um cigarro normal, você poderia estar fazendo um acúmulo de água dentro dos pulmões, isso é verdade? Qual é o que você sabe a respeito? Na verdade, o que acontece quando a EVALI, né? O que parece acontecer é que a inalação dessas substâncias, tá? E o que foi principalmente relacionado foi um mix que eles faziam junto com o THC, né? Que é a substância psicoativa da maconha, o mix disso fazia uma inflamação no pulmão, tá? Uma inflamação que a gente chama de uma pneumonite e essa inflamação no pulmão fazia a formação de, digamos, extravasamento desse líquido no pulmão e fazendo que o paciente tivesse afogado nesse líquido inflamatório, entendeu? Então que o oxigênio não conseguisse entrar no sangue, o gás carbônico não conseguisse sair e o paciente evolui com a substância respiratória grave. Agora, Alessia, a gente percebe que o uso desses dispositivos, ele tá muito maior associado ao público jovem, né? Talvez por ser, enfim, eletrônico, né? Mais tecnológico, ser saborizado, ter um odor mais agradável, né? Diversas vezes ele é permitido o uso dele até em ambientes fechados também, né? Como em eventos, festas. Por que você acha que os jovens têm esse olhar para esse dispositivo e que isso tem aumentado principalmente aí entre os jovens, né? Eu acho que, primeiro, tem dois fatores importantes. O fato de ser eletrônico, como você falou, né? É algo que tem uma relação com a tecnologia, tecnologia, então, acaba atraindo jovens, principalmente adolescentes, e o fato deles terem um sabor, né? Em geral, tem um sabor de fruta ou de chocolate ou algo parecido, o que acaba atraindo também, né? Esse paladar, o paladar de quem tá nessa fase da adolescência, do final da infância. Então, eu acredito que esses dois pontos são os principais. E um outro que é fundamental também é a questão dos grupos, né? Na adolescência, a gente quer pertencer, a gente quer participar, a gente quer descobrir coisas. Então, é natural que a gente se interesse por tudo que é novo. Com certeza. Existem muitos estudos já relacionados, algumas pesquisas, na verdade, né? É que também se tem uma incidência maior em áreas de renda mais baixa, vamos dizer assim, né? Você acha que pode ser devido à falta de informação nesses ambientes? O que você, como psicóloga, acha desse fator social também que pode estar associado aí aos cigarros eletrônicos? Então, eu acredito que essa falta de informação é, assim, algo gigantesco. Não só nas camadas mais pobres, mas também, eu acho que em toda a sociedade, as pessoas ainda não têm muita informação a respeito. Os pais não sabem como orientar, às vezes acham que é inofensivo, não tem a informação. E aí, esse uso acaba sendo, passando de uma brincadeira a uma coisa mais grave. Então, eu acho que se a gente trabalhar muito com a informação, a gente só tem a ganhar. E outro ponto importante é a questão da regulamentação. Quando você não tem regulamentação, você não tem como garantir nada que tem ali dentro, né? Você não tem como saber. Então, a questão das substâncias e tal, de ter rótulo, de ter as informações, de ser algo que passa por uma fiscalização, eu acredito que seja também fundamental, assim como acontece com o cigarro, com o álcool. Por aí, né? Com certeza. Agora, Gabriel, só para a gente voltar e fechar esse assunto dos sintomas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas no mundo todo morrem anualmente aí devido a causas provocadas pelo tabagismo, né? Sendo ele eletrônico ou convencional, né? Sendo considerada aí a morte, a causa de morte evitável, a maior no mundo, né? É isso tudo mesmo? Queria se falar um pouquinho sobre esses dados. E também sobre essa relação, essa ilusão que as pessoas têm que, talvez, com o uso do cigarro eletrônico, vai diminuir o uso do cigarro convencional. Ou para se lembrar do vício do cigarro convencional, eu vou usar o uso do cigarro eletrônico. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Gabriel. Perfeito. É uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, que a gente sempre relaciona o cigarro com doenças pulmonares propriamente ditas, né? Então, a gente pensa no cigarro levando a câncer de pulmão, levando a enfisema, né? Que é o DPOC, a doença pulmonar digestiva crônica. Mas o cigarro é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, que são as líderes do tipo de morte, tá? Tanto o infarto quanto o derrame, né? O AVC, o AVE. Então, todos esses estão relacionados, quando o paciente é tabagista, ao principal fator de risco evitável para evitar a evolução para essas doenças, tá? Então, por isso que o cigarro é esse grande vilão, tá? Então, a gente sempre tem que pensar no cigarro como doenças pulmonares, mas também essas doenças cardiovasculares que são tão prevalentes na população geral, tá? Com relação a esse mito, a falenda urbana que foi criada com relação ao cigarro eletrônico, que seria um instrumento para a interrupção do tabagismo, isso foi provado exatamente o contrário, tá? O cigarro eletrônico, você substitui um vício pelo outro, um vício provavelmente tão perigoso quanto o tabagismo. A gente ainda precisa de tempo para a gente conseguir avaliar qual vai ser o impacto do uso do cigarro eletrônico. Eu espero que a gente não tenha esse tempo, que a gente consiga tirar esse mal antes que isso aconteça. Mas foi provado que você substitui, você não vai conseguir parar de fumar quando você usa o cigarro eletrônico. Inclusive, o que foi provado principalmente nos jovens, que muitas vezes é um fator de introdução até mesmo ao tabagismo tradicional, tá? Um quarto dos jovens no Brasil já experimentaram cigarro eletrônico e uma grande parte, mais de 60% desses jovens, fazem uso frequente, regular, ou do cigarro eletrônico ou do cigarro tradicional, tá certo? Em suas variáveis formas, cigarro em maço ou cigarro de palha, né? Que também está tão frequente entre os jovens. Agora, doutora Daniele, queria te introduzir aqui no nosso bate-papo. O Gabriel falou das doenças pulmonares, cardiovasculares, que são causadas por tabagismo, mas também existem as doenças periodontais, né? Da boca, vamos dizer assim, né? O uso desses cigarros eletrônicos ou do tabaco em comum, né? Aumenta o risco dessas doenças? Fala um pouquinho sobre quais são essas doenças potenciais que podem aparecer com quem faz o uso do cigarro eletrônico ou normal. Ah, então, o fumo, ele atua na resposta imunológica, promovendo a vasoconstrição e alteração da microbiota, tá? Então, ele aumenta a citotoxidade dos tecidos orais, né? Dos tecidos bucais. Então, assim, acaba tendo uma necrose óssea, né? Perdendo osso ali ao redor do dente e fazendo com que os dentes tenham uma mobilidade, né? Então, é uma periodontite mais severa, mais avançada. Então, tanto no cigarro comum quanto no cigarro eletrônico, promove essa mesma questão, tá? Perfeito. Lécia, queria que você faça um pouquinho sobre essa relação que o doutor Gabriel apresentou, de que o cigarro eletrônico, muitas vezes, também pode ser considerado como uma porta de entrada para o cigarro normal e até para outras drogas, inclusive. como é que você vê essa relação de cigarro eletrônico como porta de entrada para o outro universo? Como a nicotina, ela é considerada, né? Uma substância com um poder de dependência muito grande, eu acredito que é basicamente como o cigarro. Então, eu acho que o cigarro eletrônico, ele faz parecer que ele é mais tranquilo. Os jovens relatam muito isso. Que é mais tranquilo, de que não tem tantas coisas, mas que no final da história tem lá a nicotina, que é o grande vilão. Então, a pessoa tem ali um risco de dependência grande, até porque a abstinência é rápida. Então, a gente vai ver quadros de dependência equivalentes ao que você vê no cigarro comum, no álcool e em outras drogas. Sim. Então, ele acaba sendo, de fato, um passo para que você também experimente outras substâncias e, enfim, e se envolva na questão toda. Quer completar, doutor Gabriel? Sim, sim. Com relação ao que a Alessia falou, a gente tem algumas informações que são bem interessantes e conseguem ilustrar exatamente o que ela falou. Já foi visto que essas novas gerações de cigarros eletrônicos, ela é correspondente, por exemplo, uma tragada do cigarro eletrônico é correspondente a um cigarro tradicional inteiro. Está certo? Então, apenas uma tragada. E o que a gente vê, os jovens, principalmente quando vão para a balada, quando vão para alguma festa, eles utilizam, eles usam até mesmo um cigarro eletrônico inteiro, um cartucho inteiro daquele refil do cigarro eletrônico. Isso é equivalente a cerca de 4 a 5 maços numa noite. Então, e o que é visto, o que a gente consegue perceber, e já foi avaliado, estudado, que esses pacientes, esses jovens que fazem o cigarro eletrônico, eles têm um nível de nicotina urinária, que é o que a gente mede exatamente para ver a dependência, etc., altíssimo. As coisas que um tabagista ia demorar 5 anos para alcançar, esses jovens alcançam facilmente em 1 a 3 meses, tá? Para a gente ver quanto de nicotina a gente tem, então quanto de dependência vai levar de forma muito rápida. Na verdade, pode completar, pode completar, doutora. O fato também deles, como eu falei no início, deles terem sabores interessantes, que são atrativos, e o cheiro também, não tem o cheiro do cigarro comum. Então, é muito mais fácil de você usar muito e de usar várias vezes. Numa noite, numa semana, enfim. É, exatamente isso que eu ia completar, assim, né? Acaba tendo um efeito reverso, né? Na verdade, você acha que é mais fácil, mas aí acaba também aumentando a tua propensão a usar mais, né? A conseguir tragar mais vezes, e aí acaba que, como o doutor Gabriel falou aí agora, acabar com 5 cigarros, 5 maços de cigarro numa noite. Você imagina o quanto de substância esse jovem está inalando, né? Sim. Exatamente. Queria ressaltar também que é o líquido que tem dentro do cigarro, que é tipo se fosse uma glicose, né? Glicerina. É, glicerina. Então, ele favorece também o streptococcus mutans, que é... que faz a cárie do dentário, né? E faz com que a gente tenha uma incidência maior de cárie dentária também. Então, também tem essa questão também. Além da periodontite. Ou seja, faz mal para o pulmão, mal para o coração, mal para a saúde bucal, de benefício não tem nenhum, né, doutor Gabriel? Não, exatamente. E uma coisa interessante que a gente falou com relação a esse excesso de uso, a indústria do tabaco, ela é tão vil que o que foi visto nos primeiros cigarros eletrônicos era que incomodava muito a garganta, tá? Quando você aquecia aquela glicerina, começava a fazer um incômodo. Conseguiram pesquisar e achar uma substância que quando você adicionasse aos derivados da glicerina, você conseguia anestesiar esse desconforto que era gerado quando você tragava. Então, quando adicionaram isso, aí que a pessoa consegue fumar sem sentir absolutamente nenhum sintoma, tá? Fora isso, as campanhas de marketing, né, que o cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil desde 2009, tá? É proibido. Porém, não existe fiscalização e por conta disso, a gente vê essa venda livre do cigarro eletrônico por todo o território nacional, tá certo? Então, não é normal você fumar, não é permitido você fumar. Porém, os jovens têm acesso ao marketing pela internet, marketing principalmente internacional e se sentem seduzidos por aquele marketing e acabam buscando formas de conseguir obter que a gente sabe que não é nada difícil conseguir. Qualquer porta de bar, a gente consegue comprar o cigarro eletrônico. Sim, inclusive eu queria que você completasse essa relação que você falou da glicerina, né? Tem muitas pessoas que, inclusive o amigo que eu pedi pra poder mostrar aqui, porque tem muita gente que não conhece, né, desconhece o que é um cigarro eletrônico, enfim. Esse aqui é o que eles chamam de pod, né? Que é uma versão meio que descartável que você usa um determinado número de vezes e depois você descarta. Acho que esse que é o mais vendido na porta dos estabelecimentos aí das festas, né, doutor? Mas existe também essa ilusão de que, ah, porque existem modelos que não têm a nicotina, né? Então, assim, só a glicerina por si só e o sabor, por ser saborizado, isso também já faz muito mal à saúde, né? Só porque, óbvio que a substância viciante ela é a nicotina que a gente nem sabe mensurar quanto que tem realmente dentro de cada recipiente desse, né? Mas também essas outras, todas as substâncias que fazem o sabor agradável, fazem ter um odor melhor, né? Não é porque não tem nicotina que não faz mal, né, doutor? Exatamente. A gente já sabe que a glicerina, quando é queimada, a glicerina e seus derivados, quando ela é queimada, ela forma algumas substâncias, dentre elas formam aldeído, que já é reconhecidamente uma substância que é oncogênica, né? Ou que leva à evolução com câncer, tumor, não só de pulmão, como também de seres paranasais, né? Seus da face, provavelmente também de garganta, de cavidade oral. Então, só a glicerina queimando já faz isso. A gente tem essa falsa impressão de que a glicerina é uma substância segura porque a gente usa em alimentos e por aí vai, a gente usa alimentos para ingerir, a gente não queima a glicerina para comer. Então, o que a gente percebe é isso, que não tem estudos mostrando os malefícios da glicerina, tá? Então, o que a gente está fazendo são estudos agora, é o que a gente fala, assim, como se estivesse com o carro andando e a gente está fazendo estudo correndo atrás do que já está acontecendo, de malefícios que já vem aparecendo. Perfeito. Para a gente encerrar esse bloco, doutor, queria que você falasse, você já chegou a puxar esse assunto lá no início, essa relação, a gente está saindo de um período pandêmico, que é uma doença, o coronavírus, que afeta diretamente o nosso sistema respiratório. Muitos jovens que foram também afetados, ou pessoas, na verdade, a gente fala aqui de jovens por ser o maior público-alvo, mas existem adultos também que fazem uso do cigarro eletrônico, que estão saindo desse período pandêmico, que foram cometidos pela Covid, já estão com uma situação debilitada, e aí, quando vão usar o cigarro eletrônico, podem acabar agravando rapidamente esse quadro lesivo que foi causado pela Covid, né, doutor? Exatamente. É importante saber que pacientes que foram cometidos pela Covid, ou uma Covid um pouco mais importante, com acometimento pulmonar, necessário de internação ao oxigênio, que é uma quantidade absurda, todos nós conhecemos várias pessoas que precisaram internar por conta do Covid, ele com certeza perdeu um pouco da capacidade respiratória, digamos assim, tá? E o que a gente vai fazer usando o cigarro eletrônico junto de um pulmão que acabou de ser acometido pelo Covid de forma mais importante, vai ser piorar ainda mais essa capacidade respiratória. Então, aquele paciente que saiu do Covid sem sintoma, ou com pouco sintoma, vai ficar usando o cigarro eletrônico, que daqui a pouco vai começar a ter sintomas que provavelmente vão ser sintomas que a gente não vai conseguir mais voltar atrás, tá certo? Então, o importante é evitar, não só quem teve Covid, não só quem tem doença pulmonar prévia, mas todas as pessoas, a gente tem que tentar evitar ao máximo experimentar o cigarro eletrônico. Porque como eu disse, quando você experimentou, a chance de você querer mais e se tornar dependente é gigantesco. Perfeito. Bom, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa e na volta a gente continua a debater esse assunto dos cigarros eletrônicos e vamos falar também de formas de se livrar do vício relacionado ao tabagismo. Não sai daí não, é um minutinho só. Tchau. 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 Tchau.